Alô Brasil, alô Brasil, alô Miami, alô Rússia, alô Paris, alô mundo todo, alô Borel, alô Borel Vai começar o baile flag, vai começar o baile flag Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da caigola Ai, me solta porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta porra Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da caigola Ai, me solta porra Se fosse um ladinho, se fosse um ladinho, me solta porra Pode cidade, um ladinho, se fosse um ladinho, me solta porra Me solta porra Me solta porra Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Ai, me solta, porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta, porra Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar Ai, me solta, porra Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu rebola Sabe aonde você tá? É no baile da gaiola Ai, me solta, porra Vai de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Me solta, porra, me solta, me solta, porra